Oi galera, hoje estou aqui em um jogo diferente Mini... Opa, só passou! Nossa... O parkour parece mais... Mais... Ah, mais fácil! E eu caí no... Ai... É igual a mais... Oxe! Ah... Ah... É... É... Parece que... Parece que eu tenho ganho... Ai... O que é isso? Eu caí fora do mapa... Aliás, não tem da pena nenhum... Ah tá... Desceu, velho... Então vem pra cá que você já vai pra primeira fase... Eu vou fazer uma guerra contra esse cara aqui... Ah... Mudou... De repente... Olha as pirâmides... Galera, pra quem... Pra quem tá sendo inscrito aqui... Deixa... Like no vídeo... Se inscreve no canal... Ative o sininho... Tá... Deixa like... Oxe! Que é isso? Tão me roubando... É possível? Olha só... Acabou de aparecer um jogador com a skin... Por aí... Quem sabia disso aqui? Tão me roubando... Oxe! Tão me roubando... Tão me roubando... Tão me roubando... Isso pra mim é fácil... Volta aqui... Eu também sei fazer isso... Olha... Olha como você... Conseguiu sair correndo daquele jeito... Eu olho pra cima... E aperto... Pra pular... Tão me roubando... Nossa... Agora sim... Eita! Eu fiz isso! Que morri! Não! Não! Que vergonha! Ih! Eu também morri... Por isso que eu faço... Eu acho que não deu certo não... Calma! A gente não vai passar mais vergonha não... Vamos lá! E olha só! Tem um genou aqui! Sim, cara! Tem vários personagens... Tá, bora! Vamos ver se é um TNT1... Ou é... Eu consigo? Um TNT1, né? Um TNT1... Eu acho que eu consigo... Não é possível que eu souber um TNT1... O TNT1... É... Bonita... Salame! NICO! O sorvete colorido... Eu escolhiu VOCÊ! CAUSE! Aia! Entendeu? Aia, eita... Vai! 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 É isso aí, é isso aí. O que é que você está aqui, pensa que eu ia matar lá no começo. Olha esse bloco, eu já sabia disso. O que é que você está aqui, pensa que eu ia matar lá no começo. Mano, eu me esqueci, alguém quebrou aquele bloco ou ele já estava quebrado? O que é que eu ia matar? Beleza Eu cheguei na borda, mas eu não consegui Não, não, não encontrei Opa, escorreu, escorreu Ai que raiva, ai que raiva Ai, ai não aguento mais Ai, eu vou dar Eu, eu estou jogando de case Não Ai, não, ai, ai O que é ruim, eu abaixo nesse jogo Chega, chega, chega Põe desse lado aqui mesmo. Desci. Lado. Pra. Agora é muito difícil. Difícil. Que isso? Ai, que bom nesse desafio aqui. Que bom nesse desafio. Olha. Então sei. Quem não sabe. Nossa. Nossa. Aí. Não Ah Vou tocar Vou tocar em lá O que? Não Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais O que eu fiz? O que eu fiz? Não Cuidado 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 Não Eu não aguento mais Eu não aguento Como que os caras Passam isso tão rápido? Caraca É o que não É o que eu fiz? Lixo Lixo Eu estou ficando brava Tá Mil anos depois Mil anos depois Vai demorar Mil anos depois Dois Ah Não Eu não posso Perder 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 Nossa, se eu contar com raiva eu venci Nossa, minha vida Eu vou ter que comer o pãozinho da paz Pãozinho do batom de pão Pãozinho da paz É o pão do batom de pão Foi pro canal do batom de pão Engraçado Não 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 tem como não, velho Como é que eu passo esse desafio? Não Não, 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 não Eu ainda não consigo vencer É impossível vencer Não, aquilo me ajuda A bloca de pressa me ajuda Não O meu tá pulado Placa de pressa me ajuda Não 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 Dá pra subir Ai Eu não sei o que eu sou Não dá pra virar Homem-Aranha no mini-watch Mas tem como conseguir a armadura deles É o nome do jogo É o nome do jogo Eu converso Eu converso Eu converso Eu converso Eu sou em 39 Olha o meu super poder Que pariu Eu não aguento mais Eu ganhei nenhuma estrela Eu não vou conseguir passar isso aqui Ele me empurra do nada Não Não Eu pulei pra ir pra baixo Eu não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô Eu consegui Eu não sei o que eu tô Eu não sei o que eu tô Agora tem poderes e com eles faz bonito Vem ver... Eu falei totalmente errado, eu acho Com seus poderes eu vou combater E eu vou morrer E com você Você é derrotado e vai ser mesmo Porque eu não consigo, não consigo, não consigo Eu tenho, e consegui Não Nossa, velho, eu sou escravo desde a parede Essa é a verdade, verdade, verdade Eu já tô cansado Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Não Assustador Assustador Ai, eu sou flash Eu sou de flash Caraca, eu tô doido Ai, eu sou alienígena Escolhido Eu sou escolhido por um Minha, minha... Nossa, as coisas... Tá bom Ai... Não Eu vou tentar aqui Minha, minha mãe... Eu vou tentar aqui Minha mãe, não tem medo Não Não Aquele nunca me deu Só que me deu mais azar ainda Mano, eu só tenho azar, velho Eu nunca tenho azar Tá meu filho Minha mãe, minha mãe 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 Ai, tá muito difícil Nossa, que susto Ah, a pessoa fica na mesma coisa que o marinho foi Ah, não dá, não dá É por isso que eu apaguei Gente, gente Nossa, gente Parece que não sei Nossa, eu sou o Supremo Deixa eu perder o seu nome Eu desisto Ai, ainda bem que eu não perdi Nossa, eu sou o Supremo Nossa, eu vou passar pela lava lá Só tem esse caminho, né? Vou comer o pranquinho também Não! Ah, eu vou demorar mil anos depois Mãe, mil anos depois Pera aí, eu acho que tem o tempo Um, um, um Um, um Um, um Um, dois, dois Um, três, quatro, 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 cinco Não deu certo Um, dois, três Uma lava É um frango pra passar. Gente, é muito difícil. Ah, mano, eu joguei o ganho ali. Eu acho que os frangos trazem. Vai, vai. Não. Vai. Não. Isso aqui não sente. Ah, não. Mas nunca dá, velho. Mano, não dá, velho. Quer saber o jeito certo? Eu acho que eles são jeitos certos. Eu peguei fogo. Eu peguei fogo. Já ranksou Q com o um clio? É hora de descobrir que não está impaciente bater no pé no chão. O caminho que você acha nos leaves. Será que vai ter uma animação diferente para eles trabalharem com isso? E aí Aqui Nós vamos E aí E aí E aí E aí Que ficou passado Acho que Pasado E aí 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 O que é que é que é essa? Gente, está aí Eu espero que possamos gostar de uma loja